Então, em nosso especial Pergunte ao Prefeito, programa de estreia aqui hoje. E agora sim, nós estamos recebendo o prefeito Vitor Lipe, ele já está chegando aqui. E você que está no Twitter, faça a sua pergunta, o pessoal está bem animado aqui para fazer pergunta. E ó, antes da gente começar aqui, o prefeito Vitor Lipe, começar a responder as questões aqui que nós temos, não só dos internautas, mas também através do Twitter, através do chat, o pessoal que está participando aqui. Sim, ele chegou. Estão perguntando se o prefeito já tinha cheio, chegou, já está aqui definitivamente. Agora nós faremos esse programa bem bacana para você que está acompanhando aqui. E é claro que a gente ia falar sobre as eleições que tivemos aí ontem, né, Rihanna? Você que está aí no público, que nós já avisamos que o próximo programa, queremos essa casa cheia aqui. A gente tem a questão aí do pessoal poder vir assistir, além de assistir pela internet, que é o que a gente quer, que o pessoal fique no chat, fique na internet, que é o intuito da TV Web Sorocaba ao vivo, mas que venham até aqui. Queria que você desse as suas primeiras palavras aí com o prefeito Vitor Lipe. Nós estamos aqui ao vivo. Você que está no chat, vai fazendo sua pergunta. Tem o pessoal do chat, tem o pessoal também aqui do Twitter. O Twitter está bombando do Sorocaba ao vivo. Daqui a pouquinho tem pergunta, daqui a pouquinho tem bastante coisa para a gente falar. Ó, o pessoal está comentando aqui bastante sobre o programa de hoje. Rihanna, vamos começar com você. Primeiro, vamos falar o que a gente vai fazer neste programa de hoje. Passa para quem está em casa o que a gente vai fazer neste programa. Bom, boa noite. Em definitivo agora com o prefeito aqui nos nossos estúdios. Nessa noite nós vamos conversar com o prefeito. Ele vai responder a todas as perguntas que nós fizemos, é claro. Perguntas sobre o meio ambiente, sobre transporte, sobre cidadania, enfim. Tudo a respeito de Sorocaba. E também sobre as eleições, que foram ontem. Ontem aconteceu as eleições aqui em Sorocaba, em todo o país. E ele vai responder também sobre, vai dar opinião sobre os candidatos que foram eleitos aqui para o Sorocaba. Boa noite a você. Boa noite, prefeito. É um prazer tê-lo aqui com a gente, nesse programa de estreia. Obrigada pela sua presença. Bom, dando um pontapé, eu gostaria de saber como o senhor analisa Sorocaba ter ficado sem o representante do PSDB na Câmara dos Deputados. Bem, boa noite ao programa Sorocaba ao vivo, que é uma inovação muito bacana, é uma forma direta de comunicação com a população de Sorocaba. E dizer que a eleição é realmente um momento muito importante das nossas vidas, do nosso país. E nessas eleições, como todas as outras, isso chamou uma atenção muito grande, o resultado das eleições. Cada eleição é uma eleição. E você fez uma pergunta bastante direta. Bom, como é que a gente fica, já que nós perdemos alguns deputados, ou seja, perdemos uma parte da representação política da cidade na Câmara Federal dos Deputados. Bem, eu vou começar falando das coisas boas da eleição. Primeiro que nós conseguimos eleger o nosso governador Alckmin, que era uma questão importante para Sorocaba. Sorocaba tem sido muito prestigiada, Sorocaba em região, pelo governo estadual, e nós tínhamos um grande interesse da reeleição do PSDB aqui em São Paulo, para dar continuidade aos programas, às parcerias, aos investimentos regionais, ao nosso parque tecnológico, à infraestrutura para a implantação da Toyota, e tantas outras que trarão grande desenvolvimento e geração de empregos. Então nós tivemos a eleição do Alckmin, que foi ótimo, foi uma grande alegria, do nosso senador Aluísio Mercadante também, que foi um ponto muito positivo, muito favorável. E tivemos aí a oportunidade de ter um segundo turno em Brasília na eleição para a presidência do país. É uma nova eleição, com grandes oportunidades e grandes possibilidades agora para o candidato Serra. E o que nós tivemos de pontos, vamos dizer, desfavoráveis, foi que dois deputados federais aqui de Sorocaba e do PSDB não conseguiram se reeleger. Eles tiveram uma votação expressiva, tanto o Renato Amari quanto o Panuzzi tiveram mais de 90 mil votos, o Panuzzi teve 96 mil votos, o Renato teve 95 mil votos em Sorocaba e região, mas mesmo assim esses votos não foram suficientes, porque o PSDB é o partido que exige o maior número de votos para a eleição dos seus deputados. Se eles estivessem em outros partidos, talvez pudessem terem sido eleitos. Mas entendo que a eleição sempre é um... tem muitos fatores, muitas questões que influenciam a eleição, e embora a gente esperasse a reeleição de ambos pelas pesquisas que nós estávamos acompanhando, nós não conseguimos. Mas tivemos aí a reeleição da Maria Lúcia Amari, tivemos a eleição do Hamilton Pereira, também representando o nosso município, tivemos a eleição do Jefferson Campos, lá em Brasília, como deputado federal, e também nós tivemos uma eleição do cunhado do Jefferson, o pastor Carlos César, como deputado estadual. Então nós temos aí quatro deputados eleitos, um federal e três estaduais. Então vamos trabalhar com eles. Temos uma pergunta aqui da Adriana, ela pergunta o seguinte, prefeito, você acha que a Marina faz a diferença para o segundo turno das eleições, como temos agora a Dilma e o Serra, para o dia 31 de outubro? Será que a Marina vai fazer a diferença? Sem dúvida que faz a diferença. A Marina teve 20% dos votos do país, isso é muito voto, e nós esperamos que haja um posicionamento dela ou do Partido Verde, do PV, e isso poderá dar um grande impacto no resultado do segundo turno das eleições presidenciais. Mesmo a Dilma sendo ministra do Lula, meio ambiente, será que não vai ter uma junção ali do Partido da Marina com o PT? É uma incógnita. Nós sabemos que o Partido Verde aqui em São Paulo tem uma forte ligação com o PSDB, inclusive eu conheço o presidente do PV, o Pena, e realmente ele tem sido um aliado aqui em São Paulo, nós temos um ótimo relacionamento. Por outro lado, foi ministra do meio ambiente, mas acontece que ela saiu de lá brigada com o Partido dos Trabalhadores. Então ela saiu porque ela não concordava com uma série de coisas que estavam acontecendo, ela se sentiu desprestigiada e ela não concordava com muito dos escândalos e dos problemas que aconteceram no governo Lula. Então também não sei se ela vai ser incoerente e voltar a apoiar esse governo. Então você vê que eu acredito que o PSDB tem uma chance bastante grande de ter o apoio do Partido Verde. Muito bem. Nós temos aqui a Fátima Fagundes, que está na plateia com a Rihanna. Ela tem uma pergunta ao prefeito Vitor Lipe. Rihanna, é com você. É isso mesmo, João. Nós estamos com a Fátima Fagundes e agora ela vai fazer a pergunta para o prefeito. Boa noite, prefeito. Diante de todo esse programa da eleição, o que todo mundo quer saber? O que vai fazer o Tiririca? Pois é. Olha, toda vez que eu falo sobre o Tiririca, eu me sinto uma dose muito forte de indignação. Eu me senti desrespeitado como cidadão, como uma pessoa que ama esse país, que tem procurado dar a sua contribuição, a minha contribuição pessoal para melhorar a vida das pessoas da minha terra, do meu estado. E eu me senti desrespeitado pela forma como ele se apresentou como candidato. Eu acho que política é uma coisa séria. Infelizmente, como em qualquer área de atuação das pessoas, existem pessoas sérias e pessoas que nem sempre têm um comportamento ideal. Nós temos médicos que são ótimos médicos e tem alguns que deixam a desejar. Advogados também. Professores que se dedicam muito, outros nem tanto. Temos comerciantes que são ótimos comerciantes, íntegros, honestos. E temos alguns que nem sempre primam pela integridade, pela honestidade. E na vida pública, os homens públicos são um reflexo da sociedade. Assim como em qualquer área de atuação, também existem as pessoas muito sérias e também existem aquelas pessoas que cometem deslizes. E esses deslizes dos homens públicos acabam tendo uma repercussão muito grande. Então a sensação que as pessoas têm é que todo político é desonesto. Não é assim. Na verdade, existe uma parte da sociedade que é desonesta em qualquer área de atuação, também existe na vida pública. Mas na vida pública, eu conheci pessoas que estavam na vida pública por arrogância, muitas vezes por vaidade ou pela busca pelo poder. Mas foi na vida pública, foi onde eu conheci as pessoas mais corajosas, com maior desprendimento, com maior espírito público, com maior capacidade de melhorar a vida das pessoas. E a gente tem que acreditar que a política, e a gente tem que lutar pela boa política. A política é fundamental para a vida das pessoas. Muita gente fala, eu não gosto de política, talvez porque não tenha informações negativas dos homens públicos, mas a política é fundamental. Porque é através da política que a gente melhora o mundo, melhora o país, melhora o estado, melhora o nosso município. Não fossem os homens públicos, nós não teríamos os avanços. Então o voto é algo sagrado. Não fossem os homens públicos, não fossem os homens públicos.